Muita gente conhece o Papai Noel. Vai um chazinho? Mas pouca gente conhece o Sr. Klaus. Quem é Klaus? Sou eu. Como assim que é? Sou eu? Eu sou o Sr. Klaus. Você que me chamou para esse documentário. Normalmente eu sou bem reservado com a minha vida pessoal, sabe? Mas hoje em dia é importante criar essa conexão com o público. Mostrar que as criaturas mágicas também são gente como a gente. Uma coisa que muita gente não sabe é que eu tenho um filho. Tony! Levanta! O café está na mesa. Ele acorda meio mal humorado. Eu odeio essa família. Senta meu filho. Senta. Cadê a guirlanda? Ela está vindo. Ela está dormindo, né? Eu já falei que ela está vindo. Por que eu tenho que acordar cedo e ela pode dormir até tarde? Tony, a gente já falou sobre isso. Fala para as câmeras. Conta. Guirlanda é a minha namorada. Ela é biscate interesseira. Não vai ficar assim. Tony, não precisa ter esse Tony. Tony! Natal chegou, minha filha! Levanta! Tony e Tony! É na hora! Não! Não vou parar! Isso não é justo! A gente se conheceu no bambu. Ela nunca vai substituir a minha mãe. Eu preciso do meu sono restaurador. Porque se fosse para ficar olhando para a cara de uma velha cansada, o Klaus não estaria comigo. Né? Ups! Falo mesmo. Doa quem doer. Se a touca serviu... Sou muito engraçada quando eu estou bêbada. Bitch, please! O divórcio com a mamãe Noel foi pesado para o Tony. E o relacionamento dele com a Guirlanda... Às vezes é um pouquinho difícil, mas... As coisas estão caminhando na direção certa. Guirlanda, passa rabanada, por favor. Por que eu? Tá mais perto do seu pai? Ah, é que se tem uma coisa que você sabe fazer bem é passar a raba. É o quê? Eu tô otimista. Interesseira! Você só quer saber do saco do meu pai! Quem não gosta de um presente? Absurdo! Eu sou mais que um saco! Você é um indico da sua cara! Pra mim, o melhor momento do dia é quando ele leva esse moleque daqui pra fazer o treinamento de Papai Noel com ele. Paz! Eu tô preparando o Tony pra assumir o meu posto. Porque uma hora eu tenho que me aposentar. Né? Uhuhuhu! Quem ri assim? Atenção! Valendo! Pera, 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 para, 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 para! Que sapato é esse, meu filho? É minha identidade visual. O meu pai precisa muito de um glow up. Mas você tem que entrar em silêncio, Tony. Se as crianças não estão prontas pro meu lacre, o problema é delas. Elas não podem te ver. Mas eu quero ser visto! Eu pensei que o meu filho tava protegido das redes sociais aqui no Polo Norte. Sabe mais? Aí o Elon Musk veio com a internet de satélite. E agora o Tony, ele quer ser influenciador. Ele tem muito talento pra se expor ao ridículo. Eu tento inovar, mas o meu pai sempre quer fazer do jeito dele. O jeito certo. O jeito velho. Mas eu tô tentando ser mais mente aberta e deixar meu filho voar com as próprias renas. Então, meu filho, agora o Duende Avelã vai estar interpretando a Clara. Ok? Ele vai ler a cartinha da Clara e aí você vai entregar o presente pra ela. Tá bom? Todo mundo pronto? Querido Papai Noel, meu nome é Clara e eu fui uma boa menina. Eu quero muito um óculos de realidade virtual, um pônei voador, uma Lamborghini e Bitcoin. Beijos, Clara! Vamos lá. Pode ir. Eu não vou interferir. Eu vou... Pode fazer do seu jeito. Ok. Deixa comigo. Oi, meu amor. Papai Noel, é você? Ai, que inteligente. Olha só. Você disse que foi uma boa menina esse ano, né? Sim. Falsa. Mentirosa. Cara de pau. Não tem nem vergonha na cara de dizer isso depois de tudo que você atazanou a vida do seu irmão esse ano. Ele é burro. Eu sei que ele é burro, mas o que você tá fazendo tem um nome e se chama gaslighting. Gaslighting? Você botou fogo nos cílios do seu irmão com um spray aerosol. Depois negou e disse que ele tá ficando louco devido a um câncer e por isso os cílios dele caíram. Ela fez isso? Ela fez isso, eu vi. A parte que eu mais gosto dessa profissão é poder stalkear a vida de 2 bilhões de crianças o ano todo. Sem que isso seja estranho. É, a gente tem autorização pra fazer isso. Não façam isso em casa. As crianças elas são... elas são espontâneas. Elas são péssimas. E meu pai fecha os olhos. Que bom menino, boa menina. Comigo não. Ah ah. Eu acredito que é de cedo que se torce o pepino. Por um mundo melhor. Eu quero um pône. Pra você queimar a crina dele com aerosol. Eu tenho cara de idiota, Clara? Tem. Meu amor, você tá mostrando tendências psicopáticas. Que é em parte genética, em parte a criação dos seus pais que também ninguém merece. Fogo de um papai? Não, não. Deixa o fogo pra lá, ok? Eu vou te dar um cupom que te dá direito a uma consulta com psiquiatra e um ano de terapia. E a gente conversa depois, tá bom? Eu quero um pône. Pônei não, saúde mental! Era tão simples. Eu não quero ter filhos. Rosa Maria, de Buerarema, Bahia. Check. Camila Magela, de Uberlândia, Minas Gerais. Check. Vinícius Feitosa, de Recife, Pernambuco. Check. Nossa, que esse Brasil não acaba nunca. É porque você não viu como nossa popularidade tá crescendo na Ásia. Você vai passar na Coreia? Eu tô precisando de uns produtos de skincare. Ainda falta a Ásia? Meu Deus do céu. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. E além disso, você viu o calor que tá fazendo no Brasil? Eu vi pelo show da Taylor Swift. As renas vão desidratar. A gente leva água extra. Foi o que disseram no show da Taylor Swift e olha o que aconteceu. Pai, calma. Eu não devia levar presentes. Eu devia replantar árvores da Amazônia. Eu sei que vocês são parecidos, mas o senhor é o Papai Noel, não o presidente do Brasil. O que eu tô fazendo da minha vida? Fazendo essas crianças acreditarem que a vida é mágica? Só pra depois quebrarem a cara na vida adulta? Ele tem tido cada vez mais crises de ansiedade nos últimos anos. Às vezes eu me comparo com os meus colegas de trabalho. A fada do dente, por exemplo. Ela é uma mulher forte, independente. Faz o trabalho dela sem a ajuda de nenhuma outra criatura mágica. Ela dá dinheiro. Ela dá uma noção de responsabilidade financeira, de independência pras crianças. E eu? E eu? E são nesses momentos de crise que eu me sinto mais próximo dele. Porque eu também sou ansiosa. Pai! 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 Olha pra mim! Olha pra mim! Refira! Retenta! A mágica só acontece quando as pessoas acreditam nela. E a gente só tá aqui porque milhares de pessoas querem que a gente esteja aqui. Então você vai subir nesse trenó e fazer o seu trabalho. E você vai conseguir porque você é o Papai Fucking Noel! É meu feriado preferido. A Páscoa. Esse ano eu decidi fazer uma surpresa pro Tony. Porque eu acho que ele tá pronto. Ô filho! Eu não tô conseguindo ajustar o assento do trenó. Você dá uma olhada aqui pra mim? Tá. Tô indo. O assento tá normal. Ah, ótimo. Porque quem vai pilotar esse ano é você. Quê? Sério, pai? Feliz Natal! Eu odeio a minha família, mas eu amo meu pai. Aquela noite mais esperada do ano onde eu tenho a casa toda só pra mim. Eu confesso que estou com medo. Segura sim as rédeas. Eu tô segurando certo? Não. Ai, eu não quero chicotear a rena. É um chicote mágico e elas foram treinadas assim. Deixa que eu falo com elas. Bora, amores! Let's go, honeys! You better work, bitch! Eu me recuso. Meu Deus, chicote mágico! Eu joguei! Você jogou? Não, não, não! Arriba! Arriba! Use as regras! Não, pai, deixa que eu falo! Deixa que eu falo! E lá se vai minha noite. Oh, donzela misteriosa que está crescendo em minha estima. Banda nudes?